Hoje nós vamos ver o que são os indicadores em saúde, certo? Primeiro a gente vai entrar na conceituação dos indicadores em saúde, depois a gente vê quais são os principais indicadores individuais, populacionais, o que é que isso significa, vamos ver alguns parâmetros e cálculos no desenvolvimento de um indicador. Então o que seria um indicador em saúde? É muito importante avaliar se as populações são saudáveis, mas o que é saúde? Então a Organização Mundial da Saúde sugeriu basear a avaliação da saúde das populações, ou seja, da qualidade de vida das pessoas ao redor do mundo, por uma série de critérios. Então eles estabeleceram lá em 1980, alguma coisa que eu esqueci agora, mas eles estabeleceram como esses critérios para avaliar a saúde de uma população. A natalidade, ou seja, quantas crianças nasciam em um determinado local, em um determinado período. A morbidade, o quanto se adoecia em um determinado local, em um determinado período. Mortalidade, quantas pessoas morriam. O estado nutricional, ou seja, não adianta apenas não estar doente, né? Mas como essas pessoas estão sobrevivendo, não adianta apenas estar vivo, né? Como essas pessoas estão sobrevivendo. Então o nível educacional, a falta de instrução aumenta a exposição a doenças, a inserção no mercado de trabalho, ela fica prejudicada. Então você não recebe uma quantidade suficiente para ter uma qualidade de vida, isso vai refletir na sua saúde. Capacidade de consumo, se a pessoa tem condições de comprar o que é necessário para o seu dia a dia. Condições de trabalho, de habitação, de lazer. É muito importante a gente ter um certo nível de descanso para evitar a exaustão. Por quê? Porque quando a gente chega à exaustão, a gente eleva os níveis de cortisol devido ao estresse. E quando a gente tem essa elevação dos níveis de cortisol, a gente tem uma redução da imunidade. Por fim, eles colocaram também segurança e liberdade. Então esses são os indicadores em saúde estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. No entanto, esses indicadores, eles têm um conceito muito mais amplo, né? Porque onde uma série de outros critérios podem ser adicionados aos parâmetros da Organização Mundial da Saúde. Então aqui, foi na década de 50. Então existem muitos países do mundo onde as pessoas não são livres para exercerem a fé que elas querem, para exercerem a orientação sexual que elas querem. Ou seja, são proibidos de exercerem uma série de outros direitos que acabam afetando a qualidade de vida dessas pessoas, né? Então não é só o fato de ter dinheiro ou não, de ter educação ou não, certo? Então também vai entrar esses outros parâmetros nessa análise desses indicadores. Então é o conceito de saúde, é muito difícil de avaliar, podendo englobar a saúde profissional, a saúde física, a saúde social, a saúde emocional, mental e a saúde espiritual. Tudo isso está englobado na qualidade de vida do indivíduo, consequentemente na saúde dele. Portanto, quando a gente avalia a saúde de uma população, muitas vezes a gente foca na ausência da saúde. O fato de existir ausência de saúde não significa necessariamente que o indivíduo está com uma doença, certo? Então isso fica mais fácil, por isso fica mais fácil focar no problema, na desordem que está acontecendo naquele determinado momento, para se fazer os estudos e tomar as devidas medidas que são necessárias para consertar o problema em si ou prevenir o acontecimento deles para outros indivíduos. Então para que a gente conheça esses problemas, a gente precisa dos indicadores de saúde. E aqui quando a gente faz essa análise, né? A gente vai ver no final que qualquer um de vocês pode desenvolver um indicador de saúde. E vocês podem levar em conta diversos parâmetros. Além daqueles estabelecidos pela OMS, você pode levar em conta a saúde espiritual, a saúde emocional, mental, né? A profissional, social, se aquele indivíduo tem uma rede de amigos, se ele não tem. Então tudo isso vai interferir. Então esses indicadores, eles podem se referir à saúde do indivíduo ou da população, certo? Então pode ser um indicador em saúde do indivíduo, individual ou de uma população como um todo. Então estudar a mortalidade, o estado nutricional, a morbidade, a exposição a fatores de risco, a fatores ambientais, permitem que a gente desenvolva esses indicadores. Também vai ter aí os indicadores ambientais, certo? Que vão analisar, além do indivíduo, aquilo que ele está sendo submetido, o problema que pode estar acontecendo em determinado momento, a gente também vai avaliar o desequilíbrio, se há um desequilíbrio no meio ambiente. Porque como a gente viu lá nas nossas primeiras aulas, do que está na nossa constituição, a saúde, ela está diretamente associada a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então nós temos que manter o equilíbrio desse meio ambiente. Então se a gente tem poluição, se a gente tem a falta de saneamento básico, é um indicador para a ocorrência de determinada doença. Então se eu não tenho saneamento básico, eu vou ter uma maior incidência de parasitose, que vão poder afetar gravemente a saúde das populações que estão expostas a essa condição. Por fim, além dos indicadores de indivíduo, populações, dos indicadores ambientais, nós temos os indicadores de insumos. Então não apenas o indivíduo e o meio ambiente, mas os serviços de saúde precisam ser avaliados. Às vezes não há nenhum problema muito grave, mas, por exemplo, não tem o serviço de saúde público. Então nem todos os países oferecem o serviço de saúde público como o Brasil faz, certo? Além disso, por exemplo, o número de médicos para cada mil habitantes, a gente tem aquelas regiões mais remotas que a gente às vezes não tem os profissionais para atender a demanda daquelas pessoas. Ou até mesmo as pessoas não têm interesse em receber o atendimento, certo? Então a proporção de gestantes atendidos no pré-natal, isso vai estar relacionado ao número de nascidos vivos, a mortalidade infantil até o primeiro ano de vida. Então tudo isso é analisar os serviços de saúde. E os serviços de saúde a gente vai envolver principalmente os profissionais de saúde, o insumo humano envolvido nesse processo. Além disso, também estão envolvidos os insumos físicos. Quando a gente coloca insumos, a gente já pensa em algo físico, sólido, material. Mas não, está tanto a parte humana dos profissionais em si, como também tem os materiais físicos. É a falta de um algodão, a falta de uma seringa, a falta do material necessário para que se conduza o serviço, o atendimento de uma forma mais eficaz. Então esses indicadores, eles visam refletir uma característica, um aspecto em particular e nunca serão iguais, certo? Então o indicador vai apresentar estado da saúde de uma forma geral, mas ele vai focar em uma determinada área para mostrar o que está acontecendo naquela área, refletindo a saúde de indivíduos ou da população como um todo. Então existem indicadores que são individuais, como eu já mencionei. Por exemplo, a pressão arterial, medir a glicemia, né? Eu vou saber se aquele indivíduo tem pressão alta ou não, se aquele indivíduo é diabético ou não, certo? Então são indicadores individuais. Os resultados que eu obtivem estão relacionados ao indivíduo onde foi feita a análise. Ou seja, não te dão um aspecto global. O indivíduo que tem uma pressão arterial normal não significa que ele é um indivíduo saudável. Então ele só vai te dar a análise de um parâmetro em específico, mas não o aspecto global. Então existem indicadores da população, que é quando você quer avaliar se a população de uma forma geral está bem em um determinado aspecto. A expectativa de vida ao nascer, a mortalidade infantil, a taxa de internações. Então se eu tenho um indicador em que as taxas de internações estão subindo, significa que está havendo algum problema, né? Está tendo uma propagação de algum vírus, como na época da Covid. Está tendo contaminação em grande escala. Por isso essas taxas estão crescendo. Eu falei justamente no domingo, né? Eu cheguei em casa e estava sem energia, eu só estava com controle do portão. Aí minha irmã mora aqui. Mas eu não fui para a casa dela de jeito nenhum, porque no sábado ela tinha levado os três para a emergência com 39 graus. E eu tinha lido nas páginas dos pediatras dizendo que esse vírus novo, que está agora, 60% está desencadeando nas crianças, né? Está desencadeando a bronquiolite. E desses, muitos também estão acabando sendo internados. E bronquiolite é muito... Deus me livre, Deus me livre o meu filho para cá. Pois é. Então quando ela falou, eu disse, eu fico aqui fora no sol quente, mas eu não vou nem a pau para eles não pegarem. Porque eu esqueci o nome do vírus, mas o pediatra colocou lá. O vírus que está mesmo evoluindo para a bronquiolite na maioria das crianças. É o quê? Não sei porque ele botou o nome da espécie, né? Eu tinha um A. Tinha um A é ótimo. Essa foi ótima. Tinha um A. É. Essa foi ótima. Tinha um A. Então vamos lá. A interpretação dos indicadores envolve a interpretação das taxas. Certo? Por exemplo, supondo, né? Vamos supor aqui essas notícias. Queda progressiva nas taxas de mortalidade da Síria se mantém desde o fim da sua guerra civil. Então a gente sabe que a guerra, ela vai causar altas taxas de mortalidade, porque muitas pessoas acabam morrendo pela ocorrência dessa guerra civil. Então quando ela para de existir, a gente vai acabar tendo a redução dessas taxas de mortalidade até atingir o nível estável, né? Ou seja, a gente vai ter as mortes, a taxa de mortalidade normal, mas pelo quê? Pelo desemprego, pela fome, por doenças, pela violência e não mais associado à guerra. Certo? Então a gente tem, assim, a taxa de mortalidade é uma maneira de você acompanhar o quanto a qualidade de vida está progredindo. Então por mais que a gente ainda tenha uma taxa de mortalidade elevada, né? Como houve uma redução, nós podemos associar diretamente à melhora da qualidade de vida, né? Porque se morrem cada vez menos pessoas, significa que está havendo certa melhoria na qualidade de vida, que consequentemente é uma melhoria dos índices de saúde. Outro exemplo, né? Expectativa de vida ao nascer do brasileiro, alcança a marca de 90 anos e força os parlamentares a discutirem uma nova reforma da Previdência. Então isso significa que o indivíduo, né? Expectativa de vida, que quando ele nasce, nesse momento, espera-se que ele viva até os 90 anos. Não significa que ele vai viver até os 90 anos, né? Mas é a expectativa, é o que se espera quando ele nasce naquele ano. Então ele é muito, esse índice é muito utilizado na política para avaliar o déficit da Previdência. Por quê? Porque quando a gente, para evitar que o indivíduo, quando se aposente, ele passe mais anos aposentado do que economicamente ativo, né? Então, quando ele está aposentado, ele está, entre aspas, né, sugando das contribuições da população economicamente ativa. Então, o que é que acontece? Quando a gente está contribuindo para a nossa Previdência, a gente não está formando uma poupança, né? Nós estamos contribuindo para que o governo consiga realizar todas as suas políticas públicas. falarem isso aí, então, mas não é muito grave. Não é muito grave. Oxe, maré. Não, não vai ter gente daqui a algum tempo para a gente, para a nossa... Ah, isso já está acontecendo na Europa. Por isso que eles ficam o tempo todo estimulando a política de imigração, porque não tem ninguém nessa fase economicamente ativa. Infelizmente. Aí, o que é que acontece? Quando a gente tem essa situação, a gente vai ficar retirando das contribuições de quem está economicamente ativo. Não foi o que a gente contribuiu, que a gente fez a poupança e vai ficar consumindo. É consumindo mesmo das contribuições. E aí, se os aposentados, eles estão consumindo um valor extremamente grande, das contribuições, do saldo do governo, vai faltar em outras ações. Se todo o dinheiro, mais de 50%, está indo para a previdência, para o pagamento das aposentadorias, vai sobrar menos dinheiro para todos os outros aspectos que um país precisa coordenar. E é importante a gente destacar aqui que no caso desse indicador, nem sempre, a gente acha que a gente pode colocar praticamente 100% das vezes, ele é feito de forma ética. Então, eles tendem a colocar, não, a expectativa de vida já está aqui em 79 anos, mas na realidade não está. E por que eles colocam isso? Para justamente, fazer esse processo da reforma da previdência, para que a gente, não, vocês vão viver muito mais, então tem que pagar por mais tempo as suas contribuições. e a maioria das vezes, isso não só aqui, em todos os países, essa construção desse indicador não é feita de forma ética. Então, é o que a gente tem aqui, de 2019, a expectativa de vida do Brasil era de 76 anos, obviamente, a gente vê que tem uma diferença entre os estados, se eu tenho uma expectativa maior em algum estado, significa que nesse estado eu tenho um fornecimento de qualidade de vida mais elevado, né? Então, todos aqueles parâmetros aqui em Santa Catarina, que está lá no topo, a gente sabe que são melhores do que no restante do Brasil. Educação, saúde, todos esses fatores estão sendo melhores empregados para os indivíduos, para a população, por isso, eles têm uma expectativa de vida maior. Aí, quando a gente pega todos, que faz a média, diz aqui que em 2019 a expectativa de vida era de 76 anos, né? Obviamente, pelo que eu acabei de dizer para vocês, isso foi, vamos colocar, super faturado, né? Porque não é a realidade, é a verdade. Eu estava olhando, eu achei que o Ceará nem estava tão ruim aqui, em 74, está mais ou menos, né? Quando eu estava lá com o Espírito, eu era lá com o ponto do ano humano, aí a gente viu essas expectativas de vida, aí era mais tarde, depois eu estava chorando na aula, eu não queria morrer para o militar. Oh, meu Deus do céu! Mas eu não quero morrer com essa idade, é muito estêndido. Eu não entendi, eu quero estêndido. É uma expectativa, né? Eu já chorava, eu queria dar para fazer o dia de aula. É muita inocência, né? A criança. é muito saudável, a gente foi saudável. Saudades é ótimo. Quanto bem que deu errado. Que é isso, deu certo, você está aqui. taxa de fecundidade de alguns países europeus é a menor dos últimos dois séculos, alguns grupos populacionais podem ser extintos. Então, é um fato que as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, por quê? Porque todo mundo que está tendo filho, que tem o objetivo de ter um filho, quer oferecer o melhor para o seu filho. Então, antigamente, as pessoas tinham oito, doze filhos, porque não se importavam de todo dia dar farinha com água para os filhos. Não estava, não, dar farinha com água, estão alimentados, está tudo bem. Hoje, não, as pessoas já querem colocar no curso de inglês, quer fazer as atividades extracurriculares, então, quer oferecer qualidade de vida. Então, reduziu a quantidade de filhos por família. Isso também está muito associado ao fato mesmo de não querer ter uma família, né? Não quero, não quero construir uma família, eu não quero ter filho, certo? As mulheres, elas estão tendo mais liberdade agora e estão revelando as suas vontades de fato, eu não quero construir uma família, eu não quero ter filho e pronto. Então, isso também está contribuindo para essa queda, né? Da taxa de fecundidade. Por exemplo, lá na Coreia do Sul, mais da metade, ou seja, mais de 50% das mulheres não querem ser mães nem querem se casar. Só tem. Não, 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 Oi. Pois é, está no limite. Eles estão com risco de extinção. o que coloca aqui, podem ser extintos, principalmente aqueles grupos menores, né? Tem países, tem países que não são muito grandes e quando a gente tem a concorrência da redução da taxa de fecundidade, eles de fato podem mesmo desaparecer. É um ovo, né? Comparado com o Brasil, é um ovo, né? Em países europeus, a maioria das famílias tem apenas um filho e cresce a quantidade de pessoas, de famílias que não tem, inclusive, filho. Então, por isso que nesses países europeus a gente tem muita política de incentivo, né? A imigração. Por quê? Porque as pessoas jovens que migram para lá são pessoas economicamente ativas. Eles querem uma massa trabalhadora que possa contribuir para eles poderem pagar, né? Todas as pessoas que estão chegando na expectativa de vida elevada que tem lá na Europa. Assim como eu escolho um indicador de saúde para avaliar um parâmetro, alguns critérios na construção desse indicador, eles devem ser atendidos. Então, o indicador, ele precisa ter dados que possam ser obtidos de toda a população. Por exemplo, eu consigo pegar um dado a partir de um mapeamento genético, né? Para analisar uma doença causada por um defeito genético. Mas ele vai funcionar? Não vai. Por quê? Porque eu vou atingir apenas os ricos, né? Só quem tem a condição de pagar por esse exame. Questionários, até mesmo os questionários online, não vai ser funcional. Por quê? Porque só quem tem internet é que vai conseguir responder. Realizar pesquisas na capital e ignorar o interior e dizer que as características dos grandes centros urbanos são as mesmas do interior quando não é. A gente sabe que a realidade é completamente diferente. Então, escolher essas metodologias que não conseguem obter os dados de toda a população não vai fornecer um indicador de qualidade. Então, o que é que é um indicador de qualidade que a gente conhece? Né? O censo, né? Ele é feito pessoalmente. Por isso que ele é feito de 10 em 10 anos. porque tem que ter o pessoal para ir nos cantos mais remotos para fazer a pesquisa. Entendeu? O quê? O que é que a gente sabe que é feito direito. É, mas, teoricamente, né? Faz. Se fosse nessas condições, né? Por exemplo, o formulário online seria pior do que é. Além disso, além de pegar dados de toda a população, a gente também tem que ter a definição e os procedimentos, eles devem ser uniformes na população para poder fazer o cálculo. Então, eu não posso chegar aqui no meu exame ou na minha entrevista e fazer de um método com o João e mudar o método com a Maria. Por quê? Porque quando eu mudo a metodologia de aplicação, eu não tenho como fazer a comparação. E os indicadores não é um cálculo que envolve um processo comparativo. Então, se eu não tenho como comparar porque eu mudei a metodologia, então eu não vou ter um indicador de qualidade. Então, ele tem que ser um procedimento uniforme, padronizado. Além disso, tem que ser simples de construir e fácil de interpretar. Não adianta, né? Eu construir um indicador que ele dá um resultado excelente da população se eu preciso ter um doutorado para compreender como é que ele funciona. Então, ele tem que ser simples, por quê? Porque quem vai fazer a pesquisa não necessariamente é diretamente quem o inventou. Pode ser deliberado a outra pessoa que não tem o mesmo conhecimento que você. Então, tem que ser simples e fácil de interpretar. Esse indicador, ele também tem que ser sintetizador, ou seja, resumir os dados de várias pessoas em um único valor. é o que a gente conhece pela mortalidade infantil, que vai ser o quê? A mortalidade de todos os bebês, as crianças até ali um ano de idade. Tem que ter um bom poder discriminatório, ou seja, a gente pode, deve conseguir separá-lo em grupos. Então, o indicador tal é bom, quando a gente tem abaixo disso é ruim. O indicador tal é o normal, quando a gente tem acima ou abaixo, a gente tem um indicador normal, né? Então, a faixa alta é a faixa baixa. Então, ele deve ter esse caráter discriminatório para que a gente possa dizer, por exemplo, a gente viu na aula passada, né? Quais são as condições que conferem o risco cardiovascular. Então, vocês viram que tinha o alto risco por aquele índice, tinha o médio risco e o baixo risco. Então, é justamente isso. Tem que ter essa capacidade nesse índice de discriminá-lo em grupos. tem que ter uma boa sensibilidade também, né? Então, esses testes diagnósticos que não são acessíveis ou que não tenham de fato uma eficácia no resultado, eles não são bons quanto à sensibilidade, né? Testes diagnósticos muito caros ou aqueles testes que não oferecem um resultado preciso. Ah, esse resultado aqui eu posso confiar que com certeza é indicador dessa doença. se não for ele não deve ser utilizado. Da mesma forma que tem que ser sensível, ele também tem que ter especificidade, né? Ele tem que garantir que você não confunda casos. E quando eu me refiro a não confundir casos, não estou falando dos casos que eu quero encontrar. Estou dizendo casos muito similares que você pode acabar se confundindo achando que é um tipo de caso e não é. então ele tem que ter sensibilidade e ele tem que ter especificidade para ser um bom indicador. Uma boa relação custo-efetividade então não adianta técnicas maravilhosas com custo inviável que foi o que a gente falou lá do mapeamento genético. É uma técnica incrível, vai me dar um resultado incrível, mas o custo é inviável quando eu quero avaliar a população que nem todos vão ter acesso a ela. e a gente tem que haver ética na hora da coleta. Por exemplo, eu quero descobrir o tempo de sangramento, né? Eu não posso chegar e furar o olho da pessoa e ficar lá contabilizando ah, tantos segundos, seria um pouco a pessoa ter algum problema, né? Então ele tem que ter um aspecto ético na hora de coletar esses dados, tá? É o exemplo que eu vi no material que eu tava lendo, quando eu vi eu comecei a rir porque eu não aguentei. Aí eu não, não tem condições. Eu estou aqui nessa questão que ela sempre tem muito super exercício. Eu estou no projeto de pesquisa que são para vocês terem noção para colocar o nome de dados que a gente selecionou o estado que o que exige. Eu sei que eu não tenho condição para pagar o preço para colocar o nome de dados que eu já fiz da ADS que eles cederam pra gente 15 reais. Por que? Você parcela porque não tem ninguém na UCA não da estatística. O ideal é que ela procure alguém da universidade porque a única coisa que eles querem é um nomezinho lá no artigo também, né? dois professores eu faço eu faço mas foi com eles aí quando ela me disse a gente falou nessa questão de custo de benefício às vezes a gente deve ter uma oportunidade mas quando a gente vai a gente é um indicado é importante compreender a diferença entre o indicador e o índice o índice também é importante então o indicador ele vai avaliar uma variável por vez por exemplo a taxa de mortalidade quantas pessoas estão morrendo enquanto o índice avalia várias variáveis diversas variáveis por exemplo o índice de desenvolvimento humano o IDH ele vai ele foi meio embolado ele vai avaliar a escolaridade da população adulta o fluxo escolar da população jovem a renda per capita então são vários fatores que são avaliados para a construção do índice de desenvolvimento humano ou seja várias diversas variáveis estão sendo englobadas na construção desse indicador assim como a gente também tem que entender a diferença entre proporção e taxa a proporção vai ser a divisão de duas frequências que tenham a mesma unidade por exemplo a mortalidade proporcional vai ser igual o número de pessoas que morreram de uma determinada doença sobre o número total de mortes ou seja tudo está falando de morte então é a mesma como se fosse mesma unidade já a taxa vai ser o que ou taxa ou coeficiente vai ser a intensidade de variação de um determinado fenômeno como taxa de incidência de casos novos de uma doença por ano por mês por década para ver se está havendo uma subida muito rápida de um período para outro então o coeficiente ele vê se está aumentando a velocidade de incidência de determinada situação por isso ele é feito temporalmente seja por ano por mês por década isso vai nos fornecer uma análise por exemplo se eu estou aqui uma análise foi feita no mês de janeiro dos casos de dengue deu um valor dois chegou em fevereiro subiu para oito nessa análise vamos aumentar as idas nas casas que está tendo muitos focos então tudo isso os resultados dos indicadores dos índices da proporção dos coeficientes é que vão direcionar a aplicação das políticas públicas então a gente não consegue direcionar essas políticas sem ter o resultado desses índices então é o que a gente vê aqui a gente vê por exemplo a proporção de morte então nos homens 26% de homens morrem de doenças do aparelho circulatório 32% das mulheres do sexo feminino morrem de doenças do aparelho circulatório isso aqui eu nem sabia porque para mim quem morria mais eram os homens mas quem morre mais são as mulheres acho que é porque as mulheres tem mais tendência hormonal a formar os trombos aí neoplasia 19% quase igual e 20% a mulher a gente vê doenças do sistema nervoso 2 2.9 sei que vai colocando essas doenças até que se chegue ao valor de 100% então a maior incidência da mortalidade é para doenças do aparelho circulatório e como é que se faz esse cálculo o número de óbitos pelas doenças do aparelho circulatório foi 5.220 nos homens então se divide os 5.220 por 19.833 isso vai dar um valor super quebrado para que a gente consiga facilitar a visualização dessa proporção o que é que a gente faz a gente multiplica pelo valor de 100 mil para obter um valor que a gente consiga compreender em vez de ficar são 0,168 mortes por um habitante em vez de ficar assim que é difícil você visualizar esse pedaço do habitante a gente coloca são 168 mortes por cada 100 mil habitantes do sexo masculino certo? pois é por isso que a gente tem muitas vezes os indicadores quando a gente faz esse cálculo eles dão esses resultados quebrados para que a gente consiga compreender o funcionamento deles a gente tem que multiplicar por esses valores seja de mil de 10 mil de 100 mil até que a gente obtenha um resultado que fique mais fácil de avaliar do que um fragmento como se a pessoa pudesse ser dividida em pedaços certo? então além você pode criar os seus próprios indicadores como eu disse no início da aula os seus próprios índices as suas próprias proporções para cada situação para isso você tem que escolher os dados que melhor avaliam aquele fenômeno e a melhor forma de calcular um parâmetro que te ajude a entendê-lo e a tomar decisões então por exemplo o coeficiente geral de mortalidade vai ser igual o número de óbitos de uma determinada por uma determinada doença em uma determinada área em um determinado período dividido pelo número de óbitos da população naquela área naquele determinado período isso aqui você pode fazer para qualquer doença então se eu chegasse para vocês no final da aula e eu pedisse vamos supor que tem ali uma popular no estado no estado não na cidade do crato no mês de janeiro a gente teve a morte aí de 34 pessoas por infarto né então vocês podem pegar quantas foram as pessoas que morreram por infarto então vocês pegam o número de óbitos das pessoas que morreram por infarto que é 32 pessoas e vão dividir pelo número de óbitos da população naquela área naquele mês de fevereiro para saber qual é o coeficiente geral de mortalidade acarretada pelo infarto certo então com isso a gente vai saber onde atuar a partir desse índice se ele estiver muito elevado desse indicador se ele estiver muito elevado se ele estiver muito baixo a gente não dá para a gente manter só as políticas as ações que a gente está desempenhando se estiver elevado a gente tem que intensificar tem que estimular as pessoas a terem uma dieta saudável realizar exercícios físicos então o coeficiente da mortalidade materna também que é o número de óbitos maternos pela gestação ou 42 dias após o parto isso aqui que fique claro que esteja relacionado à gestação se ela pariu e 5 dias depois ela foi atropelada ela não entra nesse cálculo é quando está é quando está o olho dela foi tão grande que não deu para controlar então aqui é relacionado à gestação por conta da gestação ou por conta do período pós-parto então o número de mães que morreram nesse período em uma determinada área em um determinado período dividido pelo número de nascidos vivos na mesma área e no mesmo período e aí na maioria dos indicadores a gente tem essa multiplicação por 100 mil para manter aquele número como eu falei anteriormente na proporção então isso com esse resultado vai me permitir investigar o que? a qualidade do atendimento prestado no pré-natal porque a maioria das mortes maternas elas são evitáveis então quando acontece a morte materna se a gente tem um crescimento desse valor ou seja está aumentando o índice de morte materna a gente já pode buscar se aquela mulher ela teve um atendimento pré-natal para a gente poder relacionar foi porque ela não fez pré-natal ela fez o pré-natal mas o atendimento médico nunca estava então ela só ia de dois em dois meses e tal então tudo pode ser investigado para que o problema como eu disse lá no início possa ser consertado então ele permite que a gente consiga consertar exatamente que é para não subir esse índice porque como disse a maioria das mortes é evitável tirando aqueles casos terríveis que a gente viu ontem das contrações da embolia líquida da embolia gasosa não é evitável como lá na figura aquela figura que eu mostrei para vocês no momento que você tem o primeiro sinal tem que realizar todas as condutas para evitar não que ele vá desencadear a morte toda a vida ele também é evitável por isso que diz que todas as causas são evitáveis então vamos lá na mortalidade infantil temos uma estimativa do risco de morte na população de nascidos vivos em uma determinada área até completar o primeiro ano de vida então a criança nasceu ok ela nasceu viva está ótimo só que aí quando ela volta para casa ela está submetida a um local em que tem extrema violência ou ela é de extrema pobreza ou seja a nutrição está prejudicada precariedade no atendimento de saúde naquele período neonatal não tem atendimento falta de saneamento básico a nutrição prejudicada então isso vai interferir esses são os parâmetros que são analisados na construção desse indicador desse coeficiente desse índice dependendo daquilo que você vai colocar junto então o coeficiente de mortalidade infantil vai ser igual o número de óbitos de crianças menores de um ano em uma determinada área no período sobre o número de nascidos vivos na mesma área e período vezes o 100 mil isso pode ainda ser subdividido não apenas saber a mortalidade infantil de forma geral até um ano de vida mas ser subdividido aqui em neonatal precoce que vai avaliar essa morte de 0 a 6 dias neonatal tardio de 7 a 27 dias e o pós-neonatal que vai ser dos 28 dias até completar um ano certo? então a gente também tem essas subdivisões na construção desses indicadores então pra terminar né os indicadores de morbidade são indicadores que avaliam o adoecimento são vários obviamente que a gente tem várias doenças e cada doença vai ter uma maneira mais adequada de se calcular então por exemplo na malária nós temos inúmeros indicadores pra saber se está aumentando a incidência se está acontecendo isso está associado também à vigilância epidemiológica né os dados que a vigilância epidemiológica obtém pra construção desses indicadores então o super comum que é utilizado nesse processo é ver a taxa de incidência das doenças que vai ser o número de casos novos dividido pela população total vezes 100 mil pra dar aquele valor mais fechadinho mais bonitinho então isso pode ser feito pra qualquer doença né número de qualquer número de casos novos de qualquer tipo de doença sobre a população total isso vai dar aquele indicador se uma doença está aumentando a sua frequência ou se está reduzindo então se eu tenho que aumentar as políticas públicas ou se eu tenho que ou se eu posso manter ali estável ou até mesmo reduzir as ações não índice está caindo sempre drasticamente ou exponencialmente então acho que a gente pode pegar esses recursos dessas ações e colocar em outro que esteja com índice aumentando certo então é isso que vai direcionar as ações de saúde pública então como é que vocês acham que se calculariam os indicadores das doenças causadas pelos distúrbios hemodinâmicos snacks